Não dá pra chegar na estação antes da vento, mas talvez as caixas cheguem antes dela. Voa, caixa! Voa! É, você tá certo, Adam. Jogar petecão é demais! Oh, biscoitos voadores! Entregamos todas as caixas! Tag, Scooch, preparem os seus focinhos, meus queridos! Vocês são os vencedores! Tag e Scooch serão os novos focinhos dos biscoitos Mr. Whippet! Parabéns, Tag! Foi uma honra competir com você! Obrigada, vento! Igualmente! Tag? Vento? O espírito esportivo de vocês duas continua a me impressionar. Vocês têm o potencial para serem chefes de equipe fantásticas! Vou continuar de olho em vocês! Que orgulho!